Olha a situação da escola Damiano Fusato, escola municipal Damiano Fusato aqui na cidade de São João del Rey em Minas Tenho quase 4 anos gravando vídeo aqui Olha aqui ó, a escola gigantesca, bem grande, massa ó, é de Dadó Vem a escola nessa situação, é de Dadó Quando o gestor investe milhões e milhões, os 4 anos no carnaval, milhões e milhões do parque de expulsão Educação, que tanto falam na campanha política, saúde, educação, está nessa situação Damiano Fusato, escola municipal, pede socorro, vem terminar esta obra Vem terminar esta obra, prefeito municipal de São João del Rey Vamos lá, vamos lá, vamos lá